Pessoal, olha que dúvida interessante que me perguntaram Acabaram de me fazer uma pergunta que é o seguinte Luiz, por que gato idoso tem predisposição a sofrer constipação? É verdade que gato idoso tem predisposição, pessoal? É muita verdade isso Existem vários fatores do gato idoso Que favorecem, que predispõem ele a sofrer constipação Eu já aviso vocês que a gente tem uma live no YouTube completa sobre isso Que chama constipação do gato idoso Mas eu quero chamar a atenção em dois pontos importantes O primeiro ponto é a doença renal crônica Que faz esse paciente ter poliúria E muitas vezes esse paciente está desidratado, tá bom? Às vezes esse paciente diminui a ingestão de água também Nem sempre ele fica com poliúria dependendo da fase que ele está Às vezes vomita Mas normalmente esse paciente que é renal Ele tende a desidratar muito O que favorece consideravelmente Para esse paciente sofrer obstrução Agora, desses pontos De todos os pontos Com um vídeo curto não dá para a gente falar de tudo Porque a live tem uma hora e meia Eu quero chamar muita atenção para a doença articular degenerativa A doença articular degenerativa é uma coisa extremamente comum Do gato idoso, extremamente comum E que o gato que está com dor articular Ele não está querendo levantar hipótese nenhuma Porque se locomover gera dor nele Então ele começa a reter fés Porque sair de onde ele está Levantar, ir na caixa de areia Causa muita dor nesse paciente Então é muito comum que o paciente com doença articular degenerativa Ele diminui a locomoção Diminui por consequência O próprio motilidade intestinal E esse paciente retém muitas fezes E isso favorece diretamente para ele sofrer constipação Assiste a live Constipação no Gato Idoso Que está no Youtube